Então, gente, a gente tem que saber que o nosso crânio é dividido em duas porções, certo? Os ossos que compõem a nossa face, gente, tá certo? É chamado de víscero-crânio. São esses ossos que possuem a responsabilidade de abrigar essas vísceras que estão nessa região, tá certo? Quem são? A gente tem o globo ocular, a gente tem as estruturas nasais, as estruturas bucais, tá certo? Então, os ossos do víscero-crânio, eles possuem essa capacidade de fazer esse acondicionamento dessas estruturas, tá? E a gente vai passar um pouquinho sobre essas estruturas agora, tá bom? Bom, gente, como eu falei pra vocês, os ossos do víscero-crânio estão representados aqui em verde, tá certo? A gente vai ver em mais detalhes cada osso desse, tá certo? Então, eles possuem a função principal, gente, de fazer a proteção dos órgãos da face. E aí, gente, ó, a gente tem alguns ossos que compõem, né, os ossos do víscero-crânio, tá certo? Então, a gente tem, ó, como composição dos ossos do víscero-crânio, tá? A gente tem duas maxilas, a gente tem dois igomáticos, a gente tem dois ossos lacrimais, a gente tem dois ossos nasais, a gente tem duas conchas nasais, a gente tem dois ossos palatinos, tá certo? A gente tem um vômer e uma mandíbula, tá, ó? Então, gente, esses ossos aqui que estão em dois, na quantidade numérica de dois, tá certo, gente, ó? É o que a gente chama de osso-pá, tá certo, ó? Osso-pá, tá, ó? Estão aos pares, tá certo? E esses ossos aqui, gente, ó, que possuem somente um Vai ser chamado de osso-pá, tá certo? E eles estão no centro, tá certo, gente? No centro da face, tá certo? Então, a gente tem um osso-pá do víscero-crânio, o vômer, e quem é o outro? A mandíbula, certo? Então, a gente tem dois ossos, gente, que a gente chama de ossos ímpares, tá? Que são o vômer e a mandíbula, tá? Gravem isso. Os demais são todos pares, porque eu tenho um do lado direito e outro do lado esquerdo. Beleza? E aí, pessoal, ó, a gente vai ver cada um deles agora, certo? Não esqueçam disso, gente. Ah, ao todo, tá, esquecendo de pular nisso aqui. Tem uma coisa que nos concursos públicos, pessoal, é muito pedido, e nas provas de forma geral. Quantos ossos o víscero-crânio possui? Aí você vai ter que ir lá e dizer, ó, 14, certo? 14 ossos. Vamos lá, eu tenho duas maxilas, dois iglomáticos, dois ossos lacrimais, dois ossos nasais, né, duas conchas nasais, eu tenho dois ossos palatinos, o vômer e a mandíbula. Vamos somar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, certo? 14 ossos que compõem os ossos do víscero-crânio, certo? E aí, gente, a gente vai começar pela maxila, tal? Além da gente identificar o osso, pessoal, agora a gente tem que dar mais um passo no conhecimento das estruturas ósseas, né? Ó, na disciplina de anatomia 1, vocês identificaram as estruturas ósseas, mas vocês não entraram a fundo, acredito eu que não, porque não é o objetivo, pelo menos na minha disciplina de anatomia 1, tá certo? É identificar os processos das estruturas ósseas. E isso a gente vai fazer aqui, certo? Nessa disciplina, tá bom? Então, gente, a gente tem na maxila essa apresentação em verde que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Percebam que é um osso, né, ó, que não tem uma conformação bem linear. Ele tem várias, ó, várias projeções, né? Tem uma aqui pro globo ocular, ó. Então ele ajuda na conformação do assoalho, do chão do globo ocular, tá certo? Então ele lança aqui uma projeção aqui, ó, pra formar maçã do rosto, ó, que se conecta com outra estrutura ósseas que tá nessa região. O osso maxilar, gente, a maxila, ele ajuda na conformação do nariz, tá certo? Como vocês podem observar, tá? Então aqui nessa abertura aqui, gente, onde tem as estruturas internas do nariz, tá certo? Aqui eu tenho um nome muito importante que vocês devem conhecer, que chama-se abertura piriforme, tá? E aqui, além do mais, além de tudo isso, tá certo, gente? Eu tenho essa estrutura aqui, ó, do osso maxilar, ó, que suporta as estruturas dentárias, tá certo, gente? Que, ó, abriga as estruturas dentárias, tá, ó, que é quem o processo alveolar, tá, ó. Então aqui percebam essa visão anterior, tá certo? Do crânio, ó. Aqui eu viro o crânio e boto ele numa visão inferior, tá certo? Então percebam, olha onde é que vai a maxila, né, nessa porção mais inferior, ó. Perceba que ela também forma o nosso palato, o nosso céu da boca, tá vendo, ó. Então ela, porém, a maxila, não somente ela, é formadora do palato, tá? Tem um outro osso chamado osso palatino, que tá aqui atrás, que a gente vai ver mais na frente, tá certo, ó. Que forma também o palato, que ajuda na conformação do palato, certo? Mas a maxila, ela lança projeções ósseas pra formar esse palato, certo, gente? Então, ó, pessoal, sempre, 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 bote na cabeça de vocês, um osso, quando ele não é assim, ó, bem delimitado, certo, ó. Ele é um osso mais irregular, tá, ó. Sempre, gente, eu vou ter uma região central desse osso, tá certo, ó. Sempre eu vou ter, tá, gente, aprenda isso aqui, tá certo, ó. Eu vou ter uma região mais central, que chama-se de corpo, tá certo, ó. Corpo. E eu vou ter uma região mais periférica, que chama-se processos. O que é um processo, gente, processo. Deixa eu botar aqui de outra cor. Processo, pessoal, nada mais é do que um prolongamento de osso, que vem lá do corpo do osso, certo, ó. Então, perceba, a maxila é um exemplo disso, tá, ó. Então, ó, observem só. A maxila aqui, pessoal, ele é um osso que não tem, né, uma conformação muito regular, né. Então, é um osso que possui vários braços, digamos assim, ó. Eu tenho um braço bem aqui, ó. Eu tenho um aqui, tá certo? Eu tenho outro aqui, ó. Certo? Eu tenho outro aqui, ó. Daqui pra cá. Certo, gente, ó. Tudo isso aqui... É um braço da maxila, certo, ó. E essa porçãozinha central, gente, aqui, ó. É o que a gente chama de osso da maxila. Certo? Aliás, é o que a gente chama do corpo da maxila. Certo, ó. Tudo isso aqui, gente, é processo. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos identificar os processos aqui, certo, ó. Deixa eu ver se mais na frente eu tenho alguma coisa. Não, eu não. Vamos identificar aqui as estruturas aqui, certo, ó. Bem aqui, pessoal, ó. Quero que vocês observem. Eu tenho o que a gente chama de processo frontal da maxila. Bem aqui, ó. Essa região aqui, ó. Certo? Por que essa região é chamada de processo frontal da maxila? Ora, bola. Processo frontal. Quem que tá aqui em cima? Vocês já eram pra saber disso, né? É o osso frontal. Tá certo, gente, ó. Processo frontal da maxila. Por quê? Porque é uma projeção da maxila que tá em direção a quem? Ao osso frontal. Tá certo, ó. Tá em projeção ao osso frontal. Tá, ó. Então, essa região é chamada de processo frontal. Tá, ó. Mas só que a maxila também tem outra projeção muito importante. Que é chamada de quem? De processo zigomático. Tá certo? Que é toda essa região aqui, ó. Por que processo zigomático? Porque é uma projeção da maxila que está em direção a quem, ó. Ao osso zigomático. Tá certo? Perceba o osso zigomático aqui. Tá, ó. A maxila tem outro processo, gente. Que é chamada de quem? De processo alveolar. Como eu falei pra vocês, ó. Processo alveolar é exatamente o prolongamento da maxila que vai suportar, tá certo? As estruturas dentárias. Tá, ó. E eu tenho, por fim, o processo palatino que vai formar quem? O meu palato. O céu da boca. Né, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Tudo isso aqui é o processo palatino, certo? E como eu falei pra vocês, gente. A maxila é um osso par ou um osso ímpar? Um osso par. Por quê? Porque eu tenho do lado direito e eu tenho do lado esquerdo. Certo? Então, todos esses processos aqui, gente, ó. Eles estão do outro lado também. Beleza? Então, pra recato lá. Eu tenho um processo frontal, que é esse aqui de cima. Tá certo? Eu tenho um processo zigomático, que é esse aqui, que vai de encontro ao osso zigomático. O osso zigomático, gente, é esse rapazinho bem aqui, certo? Ó, o osso zigomático. Tá, ó. Beleza? E eu tenho o processo alveolar, né? Que é a região do osso da maxila que suporta, que acomoda, né? Os elementos detalhes. E a gente tem o processo palatino, que forma aí o nosso céu da boca. Tá certo? Então, tá claro pra vocês, gente? Alguma dúvida aqui? Não, né? Vamos embora. E aí, pessoal? A maxila, ela tem uma estrutura bastante importante, certo? Que a função dela, basicamente, é acumular A, tá? Na literatura, ainda não descobriam, né? Qual é a função exata dessas regiões em que tem espaços dentro dos ossos do crânio. Tá certo, pessoal? Mas, o que sabe-se hoje é que eles acabam fazendo parte do sistema respiratório em que eu tenho a minha presença do A dentro dessas estruturas. Certo? E aí, gente, a gente tem o que a gente chama de seio maxilar. Tá certo, gente? Deixa eu ver se tem outra figura aqui de seio maxilar. E aí, pessoal, o seio maxilar, pessoal, é uma região que possui uma cavidade na estrutura da maxila, certo? E essa cavidade, pessoal, apresenta A aqui dentro, como eu falei pra vocês, certo? Mas esse A, pessoal, não é porque ele tá vedado ali, é uma caixa vedada que possui o A ali dentro. Não. O seio maxilar, pessoal, como eu falei pra vocês, eles fazem parte do sistema respiratório, tá certo? Essa porção mais superior e anterior do sistema respiratório. E bem aqui em cima, pessoal, logo lá em cima, dentro da cavidade do seio maxilar, tem uma abertura, tá certo? Como se fosse um buraquinho. Aliás, é um buraquinho chamado de ósseo, tá? É exatamente aqui em cima onde entra o A. Entra aqui, sai pelo nariz, né? Entra aqui por dentro. Deixa eu desenhar melhor aqui. O A, ele entra aqui, né, ó, ele sai, ele entra pela cavidade nasal, ele entra por aqui, ó, né, aí vai por dentro e ele chega aqui. Quando ele chega aqui, né, ele vai fazer o turbilhão dele, né, o A faz o turbilhão dele, beleza? Então, o seio maxilar, ele acaba, acaba, é, recebendo uma certa quantidade de A do meio ambiente, certo? Então, é uma estrutura bastante importante que a gente tem que saber, certo, gente? Então, o seio maxilar, ele possui algumas regiões, tá, pessoal? Também que a gente tem que dar nome, tá? A anatomia é descritiva, não esqueçam. Então, aqui, pessoal, ó, bem aqui, ó. Gente, o seio maxilar, ele possui paredes, tá certo? Então, essas paredes, pessoal, ó, eu tenho quatro, tá certo? Eu tenho uma parede anterior, parece um quadrado, né, o seio maxilar, ó. Parede anterior, por que, gente, ó, tá na frente, certo, ó. Eu tenho uma parede posterior, certo, ó. Eu tenho uma parede superior e tenho uma parede inferior, certo? Então, o seio maxilar é formado por essas estruturas, tá bom? Por essas regiões. E, ó, só, eu trouxe aqui uma figura pra vocês, né, ó. Então, gente, o que é que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês os processos, olha só. Aqui, eu peguei o osso maxilar e tirei daqui, certo, ó. Dissociei do crânio, trouxe pra cá, ó. Percebam aqui, gente, ó, os processos. Eu quero evidenciar os processos pra vocês. Eu marquei aqui, ó. Eu tenho um processo zigomático, que é essa porção aqui, né, ó. Que vai conectar com o osso zigomático, ó. Que tá bem aqui, ó. Tá, ó. Eu tenho quem? Eu tenho o processo frontal da maxila, né, ó. Que vai ser representado aqui, ó. Tá, ó. E eu tenho o processo alveolar. Olha só o processo alveolar aqui, ó. Certo? Que tá aqui, ó. Ui. E essa região aqui, certo? Essa regiãozinha aqui, ó. Beleza? Então, são regiões, gente, que a gente faz localização, tá, ó. E aqui, virando esse osso maxilar, por trás, eu tenho aqui o processo palatino, né, ó. Que vai formar aí o céu da boca, o processo palatino tá aqui, ó. Então. E o processo alveolar, tá certo, gente? O processo alveolar que já acabei falando aqui, mas aqui é uma visão posterior, tá? O processo alveolar aqui, ó. Tá? Então, gente, é importante que vocês saibam, né, ó. Esses processos, tá? Esses processos são importantes, porque na hora que você estiver fazendo uma tomada radiográfica, é exatamente esses locaizinhos aqui, gente, ó, em que você deve dar mais atenção. Por quê? Porque quando você for checar se a radiografia foi feita da maneira correta, você precisa identificar se não há nenhum borramento nessa região, se não houve nenhum erro de tomada radiográfica, porque nessa regiãozinha aqui, gente, ó, é um ponto de articulação, né, articulação com outro osso, ó. Aqui no caso, ó, o osso frontal. Tá certo, ó? Então, é importante que vocês identifiquem, né, essas estruturas, pra que quando essas imagens, elas forem lá pro curso de cirúrgico ou pro médico, né, ó, eles realmente vejam que aquela região que ele quer observar realmente está bem. Beleza? Então, ó, é muito importante que vocês possam reconhecer essas estruturas, tá, ó. E aqui dentro, pessoal, ó, vocês não estão vendo porque não está aberto, mas aqui dentro tem o seio maxilar, beleza? Então, gente, o seio maxilar é uma região que tem cavidade, é uma região de cavidade do seio maxilar, certo, ó? Mas só, pessoal, que eu tenho, não é só um buraco, não é um oca aí dentro, eu tenho uma membranazinha aqui, certo, gente, ó, eu tenho uma membrana muito fininha, tá, eu tô fazendo de forma mais grosseira pra que vocês, né, ó, entendam, tá, então ela reveste todo o seio maxilar, certo? E essa região, gente, é extremamente vascularizada, certo? Tem muito vaso sanguíneo aí, tem nervo também, tá certo? E aí, pessoal, ó, tem alguns processos infecciosos, inflamatórios que acontecem nessa região, certo? Então, bactérias entram aí e acaba causando um processo infecto-inflamatório, tal? E aí, pessoal, algumas pessoas evoluem com quem? Com sinusite, tá certo? O que que é isso? É a inflamação dessa membrana do seio maxilar, tá certo? Que é bastante vascularizada, tal? E o problema, pessoal, maior é que quando essa sinusite, ela é muito persistente, né, e ela é de forma crônica, tal, vez ou outra, essa região do seio maxilar, ela se apresenta com um líquido dentro, tá certo, gente? Esse líquido, gente, é o que a gente chama de pus, tal? Por quê? Porque o pus nada mais é do que a destruição das bactérias e de algumas células que fazem a destruição dessa bactéria, porque quando a célula do nosso organismo, ela vai fazer a destruição da bactéria, ela não degrada a bactéria e fica por isso mesmo, ela degrada a bactéria e se suicida, entendeu? Pra poder morrer tudo. E aí, pessoal, o que acontece? Nessa situação de morrer a célula e a bactéria, tá certo? Aí formam o pus, tal? E aí algumas pessoas, gente, ó, começam a sentir desconforto nessa região. Por quê? Porque o pus aqui vai aumentando, ó, certo? Lembra pra vocês que eu disse que tinha nervo aqui nessa região, ó? Os nervinhos bem aqui, ó, na membrana. O problema, pessoal, é que esse líquido nessa cavidade, ele, ó, pesa aqui, ó, certo? E isso dá dor. Por quê? Porque pressiona o nervo. Existem radiografias odontológicas, né, que são as radiografias panorâmicas, que a gente consegue ver o seu maxilar, tal? Como, por exemplo, aqui, ó, bem aqui, ó, vou marcar aqui pra vocês, essa aqui é a radiografia panorâmica, tá, pessoal? Essa região que fica logo acima dos dentes, né, ó, na região da maxila, ó, é o que a gente chama de, ó... Pessoal, essa região aqui é chamada de ser o maxilar, certo? Quando o paciente tem, e eu tenho aqui do lado direito, né, ó, e eu tenho aqui do lado esquerdo, ó, certo? A nossa cavidade orbitária, pessoal, ó, deixa eu só botar aqui, ó, a nossa cavidade orbitária, ela fica bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Uhum. Certo? Fica aqui. E fica aba... E o nosso... Olha só a... Olha só a abertura periforme que eu falei pra vocês, ó. A abertura periforme. Olha ele aqui, gente, a abertura periforme. Tá, ó, então aqui eu tenho a abertura periforme, eu tenho, é, é, cavidade orbital, hoje tem o globo ocular, e logo abaixo da cavidade orbitária, imediatamente lateral, a abertura periforme, na maxila, eu tenho quem? Eu tenho o seu maxilar, tá vendo em vermelho aqui, ó? Eu tenho, pessoal, algumas estruturas que são importantes, né, ó. Vamos começar aqui pela abertura periforme. Dentro da abertura periforme, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ó, umas estruturas aqui, conseguem, ó? Aqui dentro, ó, da abertura periforme, ó. Você está conseguindo identificar essa estrutura, ó? Tá vendo, ó? Isso aqui tudo, gente, tem uma densidade radiográfica, que acaba aparecendo na nossa radiografia, certo? Então, pessoal, existem o que a gente chama de conchas nasais, tá certo, pessoal? São porções ósseas, projeções ósseas, que possuem a função aí de poder iniciar a purificação do nosso ar, tá certo? Porque ele começa a reter, devido a ter algumas regiões que permitem essa retenção, né, de alguns micro-organismos que vêm do ar, do ambiente externo. Aí, então, essa concha nasal, ela também é visível aqui, ó, pela radiografia, seja ela é uma pós-terom anterior de face, seja ela é uma radiografia panorâmica, ó, tá certo, ó? A minha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui eu tenho as conchas nasais, ó, tá, ó? Logo, ainda dentro da abertura periforme, pessoal, eu tenho outra estrutura que é chamada de septo nasal, ó, bem no meio, ó, o septo nasal, tá vendo aí, ó? Ó, piscando aí, ó, pra vocês, ó, em laranja. E aí, pessoal, ó, eu tenho uma estrutura que faz, que tá ali no corpo da maxila, né, que eu já falei pra vocês bastante aqui, que se chama o seio maxilar, ó. Tá vendo? Piscando aí, ó. Certo? Certo. E aí eu tenho um processo alveolar, pessoal, tá certo? Eu tenho um processo alveolar. Ó, percebam, gente, que eu disse pra vocês que aqui era a abertura periforme, aliás, que era a cavidade orbitária, a linha aqui, não disse pra vocês? Bem aqui? Lembre que a radiografia, ela se sobrepõe, as imagens se sobrepõem, tá certo? Então, mais pra frente aqui, logo um pouco mais pra frente, eu tenho a cavidade, eu tenho o meu seio maxilar, é por isso que eu tô cobrindo tudo isso aqui, certo? Beleza? Beleza. Aí, aqui, ó, processo alveolar, tá certo? Que é a projeção óssea da maxila, ó. Tá vendo, ó? Projeção óssea da maxila, ó, que suporta os elementos dentários, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, a gente tem algumas patologias associadas, tá certo? A essa malformação desses processos, né? Ó, da maxila, tá? Então, gente, eu trouxe pra vocês aqui a alteração crânio-facial, tá certo? A patologia de formação, né? Crânio-facial mais comum, tá certo? Que são as fissuras lábio-palatinas. No caso aqui, pra vocês, eu trouxe uma fissura palatina exclusivamente, tá certo? Que é uma fissura, pessoal, que é uma abertura, tá certo? Que acontece aqui no palato, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu riscar aqui pra vocês. O palato, ele é fechado, tá vendo, gente? São duas maxilas, né, ó? Eu tenho... Deixa eu tirar a bunda aqui a cor. Eu tenho um processo palatino do lado direito. E eu tenho um processo palatino do lado esquerdo. Então, na formação do ser humano, gente, esses processos palatinos, eles se unem, certo? Pra formar aqui o céu da boca, tá? Mas só, gente, que geneticamente, tá certo? Existe uma condição em que, algumas vezes, esse céu da boca, ele não se fecha, tá certo? E essa é a alteração crânio-facial mais comum, tá certo? E esse não fechar, gente, desses processos palatinos, acaba ocasionando uma patologia que se chama fissura palatina, tá certo? E essa fissura palatina, pessoal, permite o quê? Permite a conexão da cavidade nasal com a cavidade bucal. Porque o processo palatino, a principal função do processo palatino é separar o que é cavidade bucal do que a cavidade nasal, entendeu? E aí, ó, essa abertura impossibilita isso. Pra isso, a gente tem que fazer fechamentos dessa abertura aqui, certo? E aí, esse fechamento é feito através de cirurgia, né, ó? Onde a gente faz uma série de etapas cirúrgicas pra poder fechar isso aqui com cintura, tá vendo, ó? Então, o osso, ele nunca vai estar aqui, tá certo? Mas pode existir a formação futura de tecido osso aqui, principalmente se for uma criança, tá certo? Mas a gente fecha isso aqui somente com tecido mole, tá certo? Com essa mucosazinha aqui, ó. Vai fazer uma série de processos cirúrgicos, tá certo? Tem descolamento desse lado, descolamento aqui, ó. A gente livra, né, descola essa mucosa daqui e aí a gente sutura essa região aqui, ó. Tá? A gente aproxima e sutura. Beleza? Aí fecha e fica nesse aspecto. Tá, ó? Então, um problema, uma alteração genética, tá certo, gente? No fechamento desse processo palatino da maxila, pode gerar uma fissura lábio-palatina. Aliás, uma fissura palatina, no caso aqui, Beleza? E essa é a alteração crânio-facial mais comum no nosso dia a dia. Certo? Beleza, gente? Oi. No caso, assim, quando ele tá com a abertura, fica falando o fone, né? Fica falando o fone, por quê? Porque não tem a separação da cavidade nasal com a cavidade bucal. Entendeu? Porque a principal função da cavidade bucal e da cavidade nasal é fazer a reverberação do som. Entendeu? O que é reverberação? É fazer com que o ar que sai do pulmão, que passa pelas cordas vocais, ele vibre e a nossa cavidade bucal, a cavidade nasal, acaba servindo como uma amplificação do som. Entendeu? Como se fosse uma caixa de som amplificada. que aí o ar que sai daí, ele se amplifica, né? E aí sai o som do paciente. Como eu não tenho aqui a divisão, né? Porque quando eu falo, muitas vezes, eu fecho a minha cavidade nasal e tem algumas palavras que saem pela boca. Outras que saem pelo meu nariz. Por exemplo, papai. Papai é todo pela boca. Agora, mamãe. Se você escutar mamãe, você vai sentir o seu nariz vibrando. É diferente de papai. Papai sai tudo pela boca. Mamãe já sai pela boa parte, já fica nasalizada, entendeu? No caso, sim, aí é feita a cultura, mas, assim, nem sempre ele acontece de conserto mesmo, assim, de não ficar do mesmo jeito. Mesmo assim, relacionado à voz, certo? Ainda existe a possibilidade de ele continuar afanho, certo? Por quê? Porque essa região aqui, gente, principalmente essa região mais posterior, tá certo? Existem músculos, tá? Que possuem essa capacidade de vedar, né? A região da cavidade nasal pra que a gente possa falar pela boca, né? E aí, alguns pacientes possuem uma deficiência nessa musculatura porque na hora que esse não fechamento ocorre, o músculo também fica separado, entendeu? E não ocorre esse fechamento. Tem uns musculos nessa região aqui, gente, ó. Que a gente chama de músculo do velho palatino. Fica aqui atrás, certo? Bem aqui, ó. Quando a gente une, muitas vezes, eles ficam ainda sem muita função, porque eles estavam separados, entendeu? Então, eles não se uniram naturalmente. E existe a condição do paciente ainda ficar afanho. Agora, é um tratamento fonaudiológico o resto da vida. E esses pacientes, geralmente, recebem um tratamento multidisciplinar, né? Com ortodontista, com dentista, com fonoaudiólogo, com psicólogo, com assistente social, tá certo? Aqui, esse paciente não sofre tanto com a sociedade interferindo nele, tá certo? Porque ele não tem uma fissura labial, ó. Ele só tem uma fissura palatina, tá certo? Quando o paciente tem uma fissura lábio-palatina, pessoal, que vem aqui pelo lábio, ó, e entra aqui, tá certo? Aí, ó, ele tem um problema grave de inserção social. Ele fica, muitas vezes, recluso da sociedade. E isso gera aí vários, vários eventos psicológicos, como depressão, enfim. É por isso que tem que ser feito um tratamento muito profissional com esses pacientes, entendeu? O processo palatina, ele sai de uma ponta e vai pra outra até chegar no meio, não é, ó? Percebam que aqui eu tenho o processo palatina, vocês estão vendo, ó? Eu tenho um osso aqui, vocês estão vendo? Esse osso aqui, pessoal, ele existe, certo? Mas só que pra eu aproximar aqui, eu tenho que cortar a gengiva. Eu tenho que cortar essa mucosa. Então, eu corto aqui, ó, faço uma incisão. E descolo, eu vou com o descolador, com o instrumento, e vou tirando a gengiva do osso. Isso aqui, gente, ó, é osso, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é osso branquinho, ó. Vocês estão vendo? E aqui, pessoal, na hora que eu abro aqui, eu afrouxo o tecido, entendeu? E eu consigo aproximar. Beleza? Eu aproximo aqui, ó. Eu afrouxo de um lado, e aqui... Aí você diz, ah, mas você fez uma abertura, causou outro problema. Mas só que aqui, por eu ter tecido ósseo, gente, isso aqui vai cicatrizar, entendeu? Certo? Isso aqui cicatriza. Beleza? Como eu falei pra vocês, né, ó, existem as classificações, né, ó, dessas fissuras, né? No caso aqui, eu trouxe pra vocês a classificação de fissura lábio-palatina, ó. Então, aqui eu tenho, ó, fissura lábio-palatina, por quê? Porque ela envolve o lábio e o palato, certo? Então, ele tem esse aspecto aqui, gente, ó. Tá, ó? Aqui eu tenho a fissura lábio-palatina completa, ó. Tá vendo? Aqui ela abre, né, e vai lá pra dentro, ó. Aqui eu tenho a fissura lábio-palatina, aqui no caso, a fissura lábio-palatina unilateral completa, certo? Aqui eu tenho a fissura lábio-palatina unilateral não completa. Por quê? Se vocês observarem, eu só tenho uma lascadura aqui do lábio. Vocês estão vendo, ó? Só tem uma... Tipo como se fosse um arranhão aí, ó. Ele não abre, tá vendo que ele não abre o lábio, ó? Tá vendo? É diferente daqui, ó. Daqui o negócio abre, né, tudo, ó. E conecta, né, ó. Conecta a cavidade nasal com a cavidade bucal. Aqui não abre, ó. Ele tem só um lascador aqui, ó. Certo, ó. E aqui eu tenho as fissuras lábio-palatinas bilaterais completas, que é aquela que é mais agressiva, né, ó. Que ela abre os dois lados. Aqui é uma visão, gente, ó, do céu da boca, certo, ó. Aqui eu tenho uma fissura palatina incompleta. Aqui eu tenho uma fissura lábio-palatina unilateral completa. Completa por quê? Porque, ó, ela vai de uma ponta a outra e passa lá pelo nariz, né, ó. Aí vem, passa pelo lábio, descontinua o lábio, ó. Tá aqui o lábio de um lado e o lábio do outro, ó. Tá separado, né, os lábios, ó. E aí termina aqui na região da úvula, né, ó. E aqui é incompleta por quê? Porque ela não chega a romper o lábio, ó. Tá? Fica só no céu da boca. E aqui eu tenho a forma mais grave dessas lesões, né. Dessas patologias, tá certo? Que é a fissura lábio-palatina bilateral completa, certo? Tranquilo, gente, aí. Vencida essa parte aí do processo maxilar. Aliás, do processo palatino. Alguma dúvida? E aí, pessoal, é... A gente tem que entender, né, ó, que o globo ocular, pessoal, tá certo? Ele fica imediatamente acima do céu maxilar, certo? Ó, como vocês podem ver aqui. Vocês estão vendo aqui o céu maxilar, ó. Mas só, né, que no nosso dia a dia vocês vão acompanhar isso, tá certo? O céu maxilar, gente, eles podem sofrer, tá certo? De alguns eventos traumáticos, tá, ó. Como, por exemplo, um forte impacto na região anterior da nossa face, tá? No caso, por exemplo, aqui, ó, de um soco, né, ó. Um soco aqui no nosso olho, ó, tá, ó. Então, gente, imaginem só que eu tenho aqui um conteúdo, né, ó, dentro da cavidade orbicular. Da cavidade do olho, né, ó, da cavidade orbital, tá certo? Que é o olho, os músculos, né, fica tudo aqui dentro. E não tem pra onde eles escaparem, né, diante de um trauma. Então, o que é que vai acontecer? Olha só, gente, a natureza disso aqui, certo, ó. Eu venho com impacto aqui nessa região anterior, certo? E aí, ó, eu empurro tudo que é conteúdo aqui pra trás. Mas só que eu tenho osso aqui atrás. Eu não tenho pra onde ir. Aí, o que acontece? Essa parede aqui do teto, gente, ó, do seu maxilar, ó, o que é que ele faz? O impacto aqui é tão grande que, ó, rompe, que fratura o assoalho do seu maxilar. No que rompe, pessoal? Aí, eu tenho vazamento de sangue, ó, como vocês podem ver aqui, ó, porque rompe, vaza sanguinho, né, ó, e acumula sangue aqui no seu maxilar, aqui embaixo, né, ó. E aí, pessoal, o conteúdo da cavidade orbitária, globo ocular, músculo, gordura, tá certo, ó, eles tudo caem aqui dentro, ó, pum, certo, ó. E essa condição, gente, é uma condição que acontece muito aí nos hospitais de trauma, certo? Principalmente em pacientes que se envolveram em acidentes com impacto ou através dessa situação de brigar na rua, né, enfim, se envolveu num negócio desse aí e acaba fraturando essa região porque o impacto aqui foi muito grande, tá, ó. E aí acontece, gente, o que a gente chama de uma fratura nessa região aqui, tá certo, gente? Uma fratura do assoalho da órbita, tá certo? E do teto do seu maxilar, tá certo? Que a gente chama de uma fratura do tipo blowout, tá certo, gente? Entenderam isso aí? Anotem. Anotem isso aí, certo? Uma fratura blowout, tá, ó. Vocês vão ver isso direto no dia a dia de vocês, certo? Se vocês forem trabalhar no hospital de trauma. Uma fratura blowout, certo? Que é a fratura de onde? Do assoalho da cavidade orbitária e uma fratura do teto do seu maxilar, beleza? Teto do seu maxilar e assoalho da cavidade orbitária. Assoalho por quê? Porque tá embaixo, né? Alguma dúvida, pessoal, aqui? Não, né? Beleza, vamos lá. E aqui, pessoal, eu trago pra vocês exatamente uma situação dessa, né? Um caso clínico em que o paciente se envolveu em um episódio de trauma, né? E aí, ele apresentou esse tipo de fratura blowout, certo? Se vocês observarem, ó, eu quero que vocês mostrem, vejam aqui esse caso. Aqui é um caso clínico que foi postado, que foi publicado, aliás, tá certo? Numa revista, na revista científica, tá certo? Em 2010, tá? E aqui ele fala, ó, acesso subsiliar com opção para tratamento de fratura do complexo zygomático orbitário relato de caso. Então, ele vai relatar esse caso, mas o que eu quero que vocês vejam aqui é essa fratura, tá certo? Do teto do seu maxilar aqui, ó, tá certo? E do assoalho da cavidade orbitária, ó. Tá, ó. Então, esse aspecto aqui, gente, ó, que o paciente tá apresentando, de uma equimose periorbital, tá certo? É característico de uma lesão nessa região, tá? E aí, quando a gente vai fazer o exame de imagem, aqui no caso aqui, tá mostrando uma tomografia computadorizada, tá certo, gente? Ó, o que a gente consegue observar aqui, pessoal? Olha, essa imagem é muito bonita. Olha só, embora a gente tenha muita interferência por conta das radiografias que ele possui, das restaurações que ele possui, restauração metálica, ó, que fica esses raios aqui, ó, tá certo? Mas a gente consegue observar bem, ó. É, aqui eu tenho o... Percebam aqui, ó, olha só, vamos comparar os dois lados, ó. Tá, ó, aqui eu tenho... Nessa região, né, ó, eu tenho o teto do seu maxilar e o assoalho da cavidade orbitária. Tá vendo que tá íntegro aqui, pessoal? Eu quero que vocês respondam, eu quero saber se vocês estão acompanhando. Se não, eu mostro pra vocês de outra forma. Pronto. Tá dando pra ver. Olha só do outro lado, como é que tá, ó. Tá vendo que tá descontinuado? Tá como se tivesse amassado. Vocês estão vendo? Isso aqui, pessoal, foi lesionado, certo? Eu não tô nem mostrando as outras faturas, não, porque bem aqui tem outra, tá vendo? Aqui tem outra, tal. Mas eu quero que vocês observem aqui, ó, tal. Quando isso aqui foi lesionado, gente, houve sangramento, tal. Tanto que a gente tem essa equimose aqui, ó. Tá certo? Essa equimose periorbital, tal. E esse sangramento também veio pro seu maxilar. Olha só, gente, ó, como é que fica na tomografia, ó. Tá vendo essa solução aqui, ó? Esse volume aqui, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês, ó. Compare os dois, os dois seus maxilares, ó. Tá vendo que esse aqui tá limpinho, ó, escurinho, ó. Aqui não, ó. Aqui tem isso aqui dentro, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui, gente, é sangue. Certo, ó. Isso aqui é sangue. Quando o paciente tem sinusite, fica muito parecido com isso aqui. Um pouco mais claro, mas fica nesse esquema, entendeu? Deixa eu apagar aqui. Então, gente, esse é um tipo de fratura que acontece muito no dia a dia de quem tá trabalhando no hospital de trauma, tal. E aí, como é que reabilita isso, né, ó. Então, gente, ó. É feito uma abertura cirúrgica, tá certo? Levanta o globo ocular, que vocês estão vendo aqui, ó. Tá, ó. E aqui a gente vem com as malhas, pessoal, ó. Pra fechar a cavidade, ó. Perceba? Tá vendo escurinho aqui, pessoal? Esse aqui, ó. É o buraco que ficou da fratura, ó. Certo? Então, a gente vem com as malhas de titânio, tá certo? Ó, e vem placa e parafuso. Ó, esse aqui é um parafuso, ó. Não sei se vocês conseguem observar bem aqui, ó. Parafuso aqui, tem outro aqui, ó. Tá certo? E essa malha, ela acaba reconstituindo o teto da órbita, o assoalho da órbita, ó. Vocês estão vendo, ó. E aí, na hora que finaliza tudo, né, ó. Aí a gente desce toda a estrutura, faz a estrutura, faz os exames, ó. Aqui eu tô mostrando pra vocês o esquema, ó. De como que é feita a instalação dessa tela aqui, ó. Tá, ó. Então, a gente acaba reestruturando essa região. Prende aqui, através de placa e parafuso. Dobra essa tela pra dentro. E aí, a gente consegue restabelecer essa região. Certo, ó. E olha como foi que ficou, né, ó. Depois de restabelecido, ó. Você vê o seu maxilar agora limpinho, né. Sem nenhuma evidência de secreção aqui dentro. Comparado com o anterior, veja só a diferença, né, ó. E você vê também, ó. A equimose perorbitária já não tem mais, né, ó. Porque já faz um tempinho do pós-cirúrgico, né, ó. Isso aqui, o organismo, depois de 15 dias, ele já dá conta dessa equimose. Mas, ó. Não tem mais, ó. O líquido, né, ó. O líquido dentro do seu maxilar. Beleza? E aí, a gente venceu essa parte da maxila. Certo? Agora a gente vai pro zigomático. Tá certo, pessoal? O osso zigomático, pessoal, ele também tá muito próximo da maxila. Observem só. Quem tá aqui é a maxila, né, ó. Maxila aqui, ó. E o zigomático, ó. Maxila aqui, ó. Maxila aqui do lado direito, né, dele, do paciente. E o osso zigomático, pessoal, é esse danadinho em verde aqui que vocês estão vendo, ó. Tá, ó. Esse osso zigomático aqui, pessoal, tá certo? Ele é responsável por formar a maçã do rosto. Tá certo? Então, tem gente que tem essa maçã do rosto bem proeminente, né. Geralmente, os homens têm essa maçã do rosto mais proeminente do que mulher. Tá certo? Então, essa maçã do rosto, pessoal, quem forma essa conformação do rosto da maçã, tá certo? É o osso zigomático, tá. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui uma vista anterior, tá certo? E eu tô mostrando pra vocês aqui uma vista lateral do osso zigomático, ó. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Que da mesma forma da maxila, o osso zigomático também possui um corpo, tal, que é exatamente essa estrutura aqui, ó. Beleza? Aqui é o corpo do zigomático. Mas só que o zigomático, ele emite processos, que são o quê? Prolongamentos, né, ó. Então, o osso zigomático, gente, ele lança alguns processos. E são basicamente três, tal. Eu tenho o processo temporal, eu tenho o processo maxilar e eu tenho o processo frontal. É muito fácil, gente, a gente, quando a gente vê processos, tentar identificar, porque o processo nada mais é do que a emissão do osso pro local pra onde esse osso tá indo, entendeu? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu falei já na maxila, mas vamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Processo temporal, tá certo? Processo temporal, gente, é exatamente esse aqui, ó. Processo temporal do zigomático, ó. É esse danadinho aqui, ó. Por que, gente, que é processo temporal do zigomático? Porque esse osso que tá bem aqui, gente, ó, é o osso temporal, ó. Certo? Por isso que é processo temporal do zigomático. É processo temporal por quê? Porque está indo para o temporal. É a projeção óssea que tá indo para o temporal. E do zigomático por que é a projeção óssea do zigomático que tá indo para o temporal. Entendeu? Por isso que é processo temporal, tá, ó. E aí a gente tem o processo maxilar, ó, que é esse processo bem aqui, gente, ó. Tá, ó. Que está indo em direção à maxila, ó. Certo? E aí a gente tem o processo frontal. Ah, é muito simples, né, o processo frontal. Olha só, diante agora dessas comparações, olha só o processo frontal aqui, ó. Beleza? Processo frontal por quê? Porque ele tá indo em direção ao osso frontal, que é esse osso aqui, ó. Que vocês já eram para saber. Beleza? Tranquilo, gente? Então, no osso zigomático, o osso que forma a ação do rosto, ele tem três processos. O processo frontal, o processo temporal e o processo maxilar. Beleza? Então, de forma bem resumida, eu tenho um processo frontal para cima, eu tenho um processo temporal para trás e eu tenho um processo maxilar para anterior. Certo? E aí percebam, gente, que o osso zigomático, ó, ele faz parte, tá certo? Ele compõe, assim como a maxila, o... A cavidade orbitária, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a parede lateral da cavidade orbitária, ó. Tá vendo, ó? Então, o osso zigomático, ele forma também, assim como a maxila, né, ó, essa parede lateral da cavidade orbitária. Beleza? É por isso que fraturas nessa região, geralmente, a gente tem problemas na cavidade orbitária. Olha só. Quem gosta de futebol, pessoal, é... Acho que vai lembrar desse caso aí, é o caso do Rafinha. Acho que as mulheres também devem ter escutado falar. Vocês lembram, pessoal, aí, a macharada aí, lembra desse caso aqui do Rafinha, do Flamengo? Ele foi disputar com o Rony, do Atlético Paranaense, uma bola, aí o Rony e ele se chocaram. Tá aqui essa... Foi exatamente essa foto aqui, ó. Tá aqui o Rafinha, do Flamengo, né, ó, e o Rony aqui, do Atlético Paranaense, ó. Então, eles bateram, né, ó, crânio com crânio, ó. Mas só que o Rafinha aqui levou a pior. Por quê? Porque o impacto que o Rafinha levou foi num local mais frágil do que o local em que o Rony impactou, certo? Então, percebam aqui. Nesse caso aqui, esse jogador, gente, ele foi... Ele teve uma fratura de arco zigomático, certo? A gente vai ver mais pra frente o que é o arco zigomático, tá, ó. Mas, entenda, ó. Ele não só fraturou o arco zigomático, mas ele fraturou também porções do zigomático, do osso zigomático em si, tá, ó. Então, ele houve uma leve fratura, a rotação desse osso zigomático, certo? Em que essa região bem aqui, pessoal, ó, que é a região de articulação com o osso frontal, ela se separou um pouquinho, tá, ó. Beleza? E aí, pessoal, esse arco zigomático, que é essa porçãozinha que fica bem aqui, ó, que é a união do processo temporal do zigomático e o processo zigomático temporal. Vocês vão ver isso aqui, vocês vão entender daqui a pouco. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, ó, aqui eu tenho uma radiografia de face, certo, ó. E que essa radiografia, pessoal, ela é chamada de váteres. Essa tomada radiográfica é chamada de tomada radiográfica de váteres, tá certo? E aqui, ela é uma tomada indicada pra visualização de zigomático, tá certo? Então, pessoal, olha, gente, eu vou anotando isso. Isso é extremamente importante, tá certo? E aí, gente, ó, com essa radiografia de váteres, a gente consegue ver o osso zigomático com muita força de vontade. Talvez vocês não estejam identificando com muita clareza, porque vocês não têm costume de ver a radiografia, né, ó. Mas, ó, perceba aqui que o osso zigomático é essa porção bem aqui, ó. Certo? Beleza? Agora, tragam pra cá, ó. Vocês estão vendo essas setas aqui, pessoal? Ele tá delimitando o osso zigomático, tá, ó. E essa porçãozinha bem aqui, gente, ó, é onde existe a articulação do zigomático com o osso frontal, tá, ó. Então, gente, aqui, ele tá evidenciando pra gente um local de fratura, tá, ó. Um local de fratura nessa porção aqui. Não sei se vocês estão percebendo, uma região mais escura, bem aqui, ó. Vou apagar pra que vocês possam ver. Estão vendo aqui, em vermelho? Eu vou apagar e vocês vão ver uma região mais escurecida aqui, certo? Estão vendo a linha? Essa região de fratura do zigomático, tá, ó. E aqui a gente só consegue ver se a gente não tiver a tomografia através dessa técnica, que é a técnica de váteres, tá, ó. E aí, se a gente quiser ver o arco zigomático, pessoal, tá certo, ó. A gente, a gente, é, tem que fazer outro tipo de tomada radiográfica, ó. O arco zigomático, gente, é exatamente essa porção óssea, se vocês observarem aqui, ó, que forma um arco, ó. Por isso que é arco zigomático, certo, ó. E aí, gente, quando ele fratura, essa porção, ela entra. Olha só aqui, ó, não tem mais a conformação do arco, ó. Tá vendo que ela quebrou aqui, fraturou, ó. Conseguem ver, pessoal? Vocês conseguem ver isso aqui? E aí, pessoal, a gente vai, né, pro osso lacrimal, tá certo, gente, ó. Perceba, gente, que esse osso, ele tem uma conformação pequena e ele não tem processos, certo? Então, quem tem processos até o momento é o osso maxilar, que a gente viu, e o osso zigomático, né, ó. E o osso lacrimal, gente, ele tá bem lateralmente, tá certo? Formando ali a parede mais medial, tá certo, gente? Da cavidade orbitária. Vamos lá. Então, a gente observa que esse osso lacrimal está mais medial, tá certo? Está mais próximo da linha média, tá certo? E aí, pessoal, ó, perceba que esse osso é um ossinho pequeno. Vocês estão vendo, ó? Tá, ó. E que ele é chamado de lacrimal por quê, gente? Porque é exatamente aqui, ó, onde acontece, pessoal, a drenagem. Sim, é exatamente aqui, gente, onde acontece a drenagem da lágrima, tá certo? Por isso que ele é chamado de osso lacrimal, tá certo? Então, observem aqui, tá, ó, o posicionamento desse osso, ó. Fica exatamente, ó, formando aqui a parede medial, tá certo, gente, ó, da órbita, ó. Ele ajuda na conformação dessa parede medial da órbita, certo? E aí, gente, se vocês observarem, né, ó, a gente tem aqui, ó, a nossa lágrima, né, da onde que sai, né, pessoal, através de estímulos nervosos, em que existe uma glândulazinha logo na porção mais superior e lateral do olho, ó. Aqui em cima, tá vendo essa glândula? Essa é a glândula lacrimal, ó, em que quando a gente tem um estímulo, essa lágrima sai da porção mais superior, né, ó, e ela começa a emitir as lágrimas aqui nessa porção, ó. E aqui, ó, ela vai drenar, ela vai passar por aqui, certo, ó. E vai ser drenada nos canalíquos, tá certo? Então, observem só o caminho da lágrima, ó, tá, ó. A lágrima, ela sai da glândula lacrimal, que fica lá em cima, né, ó. Aí ela vem, desce aqui nessa região chamada de lago lacrimal, tá certo, ó. E aqui, ó, existe a drenagem da lágrima, tá certo, ó. Essa drenagem aqui, ó, tá certo, ela acontece através dos canalíquos. Eu não sei se vocês já observaram no espelho, quando vocês abrem, assim, a mucosa ocular, tem um buraquinho, tá certo? Você consegue identificar o orifício, né, desse canalíquo. É exatamente esse buraquinho que faz a drenagem da lágrima. Quando a lágrima, ela é muito grande, em uma quantidade muito grande, aí o que acontece? Não acontece uma drenagem, né, é eficiente porque a quantidade de lágrima é muito grande. E aí, você chora. Tá certo? E aí, pessoal, a gente vem para as conchas nasais, né, ó. As conchas nasais, que são projeções ósseas, né, ó, que fazem parte aí dos ossos do vícero crânio, né, que estão em porções de duas, tá, uma em cada lado, beleza? Então, elas possuem essa função que tá aqui em verde, tá, pessoal? Esqueçam essa região aqui, ó. Tá, ó. Olha aqui pra cá, pra região em verde, tá certo, ó. Então, essa região aí, ó, que vocês estão visualizando, tá, é a região de concha nasal inferior, tá, ó. Existem as conchas nasais superiores e as médias, mas que é aí quem forma essas porções ósseas, eles são outros ossos, tá certo? Mas aqui é um osso realmente, propriamente dito, da face. Tá certo, gente, ó. Então, a gente tem as conchas nasais inferiores, que possuem já a função de acondicionar o ar, né, deixar ele na temperatura um pouco mais quente, né, deixar ele um pouco mais limpo, tá certo? E pra poder acontecer o processo de hematose, que é a troca de oxigênio, né, do gás carbônico pelo oxigênio no pulmão. Então, ele esquenta um pouquinho o ar, beleza? Na hora que o ar passa por aí. Ó, deixa eu trazer aqui pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, essa porçãozinha aqui, isso aqui é a concha nasal inferior, tá certo? A concha nasal superior é essa e a média é essa. Mas aqui, o osso do vícero crânio, tá? É o a concha nasal inferior, beleza? Tá muito simples, tá certo? O a concha nasal inferior. E aí, a gente vem pro osso palatino, tá certo, pessoal? A gente não deve confundir, gente, o osso palatino, tá? Com o processo palatino da maxila, tá bom? O osso palatino, junto com o processo palatino da maxila, formam o nosso palato, tá certo? Não vamos esquecer. O osso palatino, pessoal, também é um osso par, né, tem o lado direito e o lado esquerdo. E ele tá aqui nessa localização mais interna, vocês conseguem ver, ó. Certo? Então, ó, perceba aqui o palato, ó, que é formado aqui pelo processo palatino da maxila. E logo aqui atrás, a gente tem, ó, o osso zigomático. Ou, o osso palatino, desculpa. Tá certo? Percebam que ele tá nessa porção mais interna, né, articulando aí com algumas outras estruturas ósseas, tá certo? Inclusive, o osso maxilar, que mais especificamente no processo palatino do osso maxilar. Tá certo? E aí, a gente vem pro vômer, né, pessoal? Olha só. O vômer, pessoal, é uma estrutura óssea, tá certo? Que é formadora do septo nasal, tá, gente? Então, não vamos esquecer, tá? Então, o vômer, ele possui essa função de separar as cavidades nasais, tá, ó. Então, o vômer, junto com outras estruturas, que a gente vai conhecer daqui a pouco, ele separa a cavidade nasal direita da cavidade nasal esquerda. Perceba que o vômer, ele tem uma estrutura, né, ó. Ele tem uma estrutura quadrangular, né, ó. Meio retangular, né, ó. Beleza? Trapezoide, né, enfim. É uma estrutura quadrangular, certo? Então, ele tá aqui, exatamente, mais superiormente aqui à maxila, tá? E aí, pessoal, é superior e posteriormente, né, ó, a maxila, tá? E aí, ele tem essa função de separar a cavidade nasal do lado direito para a cavidade nasal do lado esquerdo, beleza? E aí, a gente vem para a mandíbula. Aqui, o negócio é bonito, certo? Então, pessoal, a mandíbula é um osso, é um osso ímpar, tá certo? Assim como o vômer, tá? E a mandíbula, pessoal, ela possui a função de proporcionar a movimentação da nossa cavidade bucal, né? Porque a maxila, ela fica rígida, ela fica fixa. Mas quem faz a manipulação, né, da nossa cavidade bucal é a mandíbula, tá? E a mandíbula, pessoal, como vocês podem perceber, a mandíbula, ela tem essa conformação aqui, né, uma conformação de ferradura, né, ó. Se vocês observarem aqui, ela tem essa conformação que é uma conformação complexa, tá certo, gente? Ó, observem bem, gente, as estruturas que compõem aí, né, a mandíbula, tá, ó. Então, gente, existem algumas estruturas que a gente tem que saber de icó e salteado, certo? Pra gente poder, inclusive, identificar as radiografias, tá? As radiografias, se vocês forem trabalhar em algum centro de imagem odontológico, existem muitas radiografias que são direcionadas a essa região, tá? Então, vocês precisam checar se a radiografia realmente foi feita da maneira correta, se ela não tá com nenhum tipo de ruído, tá certo? Aí vocês precisam identificar as estruturas, tá, ó. Então, gente, na mandíbula, eu tenho basicamente algumas regiões que vocês precisam saber, certo, ó. Eu tenho, vou passar aqui mais pra frente, daqui a pouco eu volto nessa região aí, tá certo, ó. Então, na mandíbula, pessoal, eu tenho o que eu chamo de, ó, já tô trazendo a radiografia panorâmica aqui pra vocês, certo, ó. Eu tenho a região de processo condilar, certo, ó. Processo condilar, pessoal, é exatamente essa região que se articula, tá certo, pra poder fazer a movimentação. Como vocês podem ver aqui, ó, essa região de articulação é chamada de articulação temporomandibular, tá certo? Temporo por quê? Temporo porque essa articulação está associada ao osso temporal, tá, ó. E mandibular porque é a outra parte da articulação, o outro osso que se articula nessa articulação aqui é o osso da mandíbula. Por isso que a articulação temporomandibular, ATM, a conhecida ATM, tá certo? E aí, gente, essa região que faz a articulação com o osso temporal é chamado de processo condilar. Tá bem aqui ele, ó, certo, ó, processo condilar, tá, ó. E aí a gente tem outra porção importantíssima também, gente, que é o processo coronóide, tá, ó. O processo coronóide, gente, vocês podem observar bem aqui, ó, tá, ó. Bem aqui, ó, eu quero que vocês observem aí na imagem, ó, ele tá bem aqui, ó, certo, ó. É esse danadinho aqui, o processo coronóide, gente, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um do lado direito e do lado esquerdo, né, ó. Certo? Beleza? Então o processo coronóide, gente, é onde se insere músculos, tá. Então, gente, é... São duas importantes regiões, tá, que estão associadas aí à mandíbula. Então a gente não pode esquecer desses processos, tá certo? Aqui mostrando pra vocês, né, o processo coronóide. E aí, gente, ó, a gente vem pra uma região que a gente chama de ramo da mandíbula, tá certo, gente, ó. O ramo da mandíbula, gente, como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui do lado, tá, ó. É toda essa região aqui, ó, ramo da mandíbula. Certo? Alguns falam assim, ramo ascendente da mandíbula, porque é a porção da mandíbula que sobe, certo, ó. Ramo ascendente, tá, ó. E aqui eu tô mostrando pra vocês o ramo ascendente da mandíbula, tá, ó. Fica logo abaixo aí do processo condilar e do processo coronóide, tá certo? E aí, gente, logo abaixo do ramo da mandíbula existe quem? O ângulo da mandíbula, certo, ó. Que é essa porção aqui, ó. O ângulo por quê? Se você passar a mão aí na mandíbula, você vai ver que tem uma região angular, tá certo? Porque ela vem aqui numa porção mais reta, né. Quando chega bem aqui ela faz um ângulo e sobe, tá certo? Então essa região é chamada de ângulo, tá certo, gente, ó. Ângulo da mandíbula, tá, ó. E aí a gente, descendo e anteriorizando mais um pouco, a gente tem o que a gente chama de corpo da mandíbula. Olha só. Aqui é o corpo da mandíbula, gente, essa porção aqui, ó. Eu tô mostrando pra vocês, ó. Bem aqui, eu vou botar de outra cor. Certo, ó. Tudo isso aqui é o corpo da mandíbula, tá, ó. E lembra pra vocês que o corpo ele emite processos, né, ó. Então eu tenho aqui, gente, ó, logo em cima do corpo eu tenho o que, hein. O processo alvéolal, ó, que é toda essa região aqui, ó. Que faz quem, ó, o suporte dos elementos dentários, ó. Certo, ó. Beleza? Do jeito que na maxíbula eu tenho o processo alvéolar, na mandíbula eu também tenho, porque eu tenho o dente embaixo, né, ó. Então aqui, pessoal, eu tô mostrando pra vocês o corpo da mandíbula, tá, ó. E a porção óssea que fica logo acima do corpo da mandíbula é chamada de processo alvéolar. E aí, pessoal, ó, eu trouxe pra vocês aqui um dado estatístico, tá certo, de aonde que as fraturas de mandíbula mais acontecem, tá, ó. Vocês viram que existem alguns locais anatômicos da mandíbula, né, ó. Eu falei pra vocês que existe o processo coronóide, o processo condilar, o ramo da mandíbula, o ângulo, o corpo, o processo alvéolar e a sínfis. Acabei não falando da sínfis. A sínfis, gente, é essa região do queixo, do mento, tá certo? Então, olha só, gente, ó. Observem que as porções ósseas da mandíbula que mais sofrem com fraturas, olha só quem são, gente, ó. Então, ó, cóndulo, em primeiro lugar, né, ó, cóndulo, depois vem ângulo e depois vem sínfise, os queixos do paciente, né, ó. Então, percebam, gente, que esses locais, eles são mais comumente afetados por fraturas, tá, ó. Então, a probabilidade de uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico, que tem fraturas múltiplas na face, a probabilidade de ele fraturar essa região da mandíbula, de côndulo, de ângulo e de sínfise é gigantesca, tá certo? Então, percebam aqui, só aqui nesses três locais, eu tenho mais de 60% de quantidade de fratura de mandíbula, tá certo? A probabilidade aqui é altíssima, certo? Agora, pessoal, a gente vai para os ossos do neurocrânio, certo? A gente viu os ossos do viscerocrânio, que são os ossos que compõem essa região da face, agora a gente vai para os ossos do neurocrânio. Aqui é mais simples, mas não menos importante, porque tem menos estruturas ósseas, tá certo? Olha só, pessoal, os ossos do neurocrânio, certo? Os ossos do neurocrânio, pessoal, são ossos que compõem a calota craniana, que a gente chama, né? Beleza? Então, se eu passar um corte aqui, eu tenho a calota craniana aqui em cima, tá? Então, gente, os ossos do neurocrânio possuem a função de promover a proteção do cérebro, certo? Então, a principal função dele é essa, tá certo? E além disso, além de promover essa proteção, ele dá a conformação da cabeça da pessoa, tá certo? Então, pessoal, os ossos do neurocrânio, assim como os ossos do viscerocrânio, existem ossos pares e ossos ímpares, tá certo? Os ossos ímpares, pessoal, são aqueles ossos que estão no número de 1, tá certo? Somente eles estão lá, somente 1, tá? E os ossos pares são aqueles ossos que se apresentam em uma quantidade duplicada, do lado direito e do lado esquerdo, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó, pela composição, né? Basicamente, pessoal, a gente tem oito ossos do neurocrânio, certo? Vamos aqui contar, senão vejamos. A gente tem um osso frontal, a gente tem um osso esfenóide, a gente tem um osso etimoide, certo? Todos esses ossos aqui pertencentes ao neurocrânio, certo? Além disso, a gente tem o osso occipital, que também é um osso par. Desculpa, que também é um osso ímpar. Mas, a gente tem os ossos pares, tá certo? Que são os ossos parientais e os ossos temporais, tá bom? Então, de osso par, diferente do viscerocrânio, a gente tem a minoria, né? Aqui no neurocrânio, a gente tem dois ossos que são pares, né? São os ossos parientais e os ossos temporais. Os demais são todos ímpares, tá? Então, tem o osso frontal, o osso esfenóide, o osso etimoide e o osso occipital como ímpares, certo? E aqui a gente vai ver, né pessoal, identificar aqui. Se a gente estivesse na aula, pessoal, na aula ao vivo, né? Eu ia mostrar pra vocês o crânio, né? A peça do crânio. Eu ia mostrar essas estruturas pessoalmente aí pra vocês observarem. Mas, infelizmente, a gente não tá podendo, devido a essa condição da pandemia, a gente não tá podendo assistir as aulas, né? E até prudente, isso a gente entende, tá? E aí, pessoal, vamos lá. O osso frontal, gente, é o osso que tá associado a essa porção mais anterior do crânio, certo? E aí, que forma, né? Ela ajuda na circunformação da testa da gente, tá? E além disso, gente, a gente vai observar que o osso frontal, ele forma o teto da cavidade orbitária. Veja só. A gente viu que os ossos do víscero crânio formam outras porções da cavidade orbitária, né? Mas aqui, ó, esse osso frontal que faz parte do neurocrânio, forma aí o teto da cavidade orbitária. Então, aqui, ó, a gente já fecha essa condição, certo, gente? As limitações da cavidade orbitária são feitas por quem? Tá certo? Osso frontal, osso maxilar e osso zigomático. Essas são as limitações, certo? Mas existem outras estruturas ósseas dentro da cavidade orbitária que formam o globo, né? Que formam a cavidade orbitária em si. Globo ocular não, né? O globo ocular é outra coisa. Que forma a cavidade orbitária em si. Mas as limitações da cavidade orbitária é formada pelo osso frontal, pelo osso maxilar e pelo osso zigomático. Certo? Percebam também, ó, que o osso frontal, ele se articula com esse ossinho aqui na frente, que a gente acabou não colocando ali, né? Mas enfim, esse ossinho aqui é um ossinho pá, que é o osso nasal, ó. Lá no vícero crânico, tá, gente? Acabei não colocando lá. Agora eu percebi a falha, ó. Tá, ó. Aqui é o osso nasal que tá no número de pá. Tá no número pá, tá certo? É um osso, é um osso pau. Então ele se articula. Eu não lembro, acho que eu não coloquei. Tá, mas esses dois ossinhos que ficam aqui, gente, ó, formando aqui o dorso do nariz, tá certo? Eles são ditos como pares, tá certo? Que estão altos pares, né? Estão os dois, não, continuem os dois, lado direito e lado esquerdo. Tá, ó. E ele se articula com o osso frontal. Assim como a maxila, ó. Se articula com o osso frontal. Né, ó. E o osso zigomático, ó. Beleza? E aqui eu tenho outros ossos também, como o esfenóide, né, como o pariental, o temporal, tá? E aí a gente vem pro osso occipital, gente, tá? O osso occipital, gente, é o osso que fica na porção mais posterior, né, do nosso crânio, tá, pessoal? O osso occipital, gente, ele tá nessa conformação aí e ele permite, né, na sua composição, a inserção de alguns músculos, tá certo? E vocês observem que essas depressõezinhas, essas marcações que vocês veem, gente, que vocês veem aqui, ó, tá vendo, ó? Tudo isso aqui, gente, é inserção, inserção de músculo, tá certo? Os músculos se inserem aqui e acabam imprimindo, né, essa pressão de inserção do músculo no osso e acaba causando, né, essa depressão na estrutura óssea, como vocês podem observar aqui, ó. Certo? E aqui, gente, o osso occipital, ele se articula com os ossos parietais, né, ó, nessa porção aqui, beleza? Aqui a articulação do osso parietal, gente, ó. Articulação parietal do lado e articulação parietal do outro, certo? A gente vai falar de articulações em outro momento, tá? Tem o osso parietal aqui e tem o osso parietal aqui. Temporal aqui e temporal aqui. E ele se articula também com o osso temporal, ó, tá, ó. E ele vai pra baixo pra formar a base do crânio, certo? Ele vai lá, se anterioriza pra formar a base do crânio. E aí a gente vem pro osso parietal, né, gente? Esse osso parietal aqui, ó, que é exatamente onde se acomoda boa parte do músculo, do músculo temporal, tá certo, ó? Que é esse músculozão que fica bem aqui, ó. E quando você trinca o dente, pessoal, e bota uma focinha, você sente ele pulsar. E esse músculo temporal, gente, ele tá alojado aqui nessa porção e ele se insere aqui no osso parietal. Boa parte dele se insere no osso parietal, beleza? Uma visão posterior, a gente visualiza isso aqui, ó. A porçãozinha do parietal. Então, gente, esse osso temporal também está aos pares. Eu vou ter do lado direito e do lado esquerdo, tal. E aqui, pessoal, tem uma porçãozinha que é a quem, ó, o local onde tem a articulação temporomandibular. Lembra que eu falei pra vocês? Temporo mandibular por quê? Porque eu tenho a porção do osso temporal fazendo parte dessa articulação, assim como eu tenho a mandíbula. Por isso, temporo mandibular, tá certo? E aqui eu tô mostrando pra vocês onde que se inserem, né, alguns músculos aí do movimento da mandíbula, tá certo? E aqui a gente detalha também quando a gente tá fazendo o estudo aí da articulação temporomandibular lá na disciplina de anatomia radiológica, tá certo? Então, gente, percebam que na visão lateral, né, eu tenho esse osso temporal, esse osso temporal que tem aqui os seus processos também, tá certo? Então, eu tenho um processo... Deixa eu só botar aqui. Eu tenho um processo zigomático do osso temporal, que é esse aqui, tá certo? Eu tenho um processo mastóide, que é esse processão aqui, ó, certo? E eu tenho um processo estiloide, ó, que é esse pontiagudo aqui, ó, bem aqui, certo? Esse processo bem aqui, assim, ó, certo? E ele serve pra inserção de músculo, tá certo? Aliás, aqui no caso de tendão, tá bom? Então, gente, quando a gente olha aqui na visão anterior, a gente observa, né, ó, esse osso temporal nessa posição, tá? E aí, a gente vem pro osso esfenoide, né, o osso esfenoide, um osso ímpar, que compõe ali o crânio, tá certo? O neurocrânio, tá, pessoal? E ele, gente, tem o formato de uma borboleta, tá, ó, se você olhar aqui com muita força de vontade, você vai enxergar uma borboleta, tá, ó... E ele possui asas, exatamente. Por isso que o nome dessa porção bem aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é a asa maior do osso esfenoide, ó. Certo? E percebam que ele compõe aí a base do crânio, né, ó, e compõe também, gente, olha só, ó, a cavidade orbitária, tá certo, ó? Então, observem aqui que ele tem a composição, né, na cavidade orbitária, na base do crânio, tá certo? E numa vista lateral, ó, certo? Então, gente, nessas porções ósseas aqui do osso esfenoide, tá certo? Ele serve pra, ele te dá opções, né, pra passagem de nervos, ó, esses orifíciozinhos aqui, ó, que a gente chama de forame, passa o forame do nervo trigêmeo, tá certo? Aqui nessa região aqui, ó, passa o... a região da cavidade nasal, né, ó, aqui nessa região ele ajuda na conformação, na formação da cavidade orbitária, né, ó. E aqui nessa visão lateral ele ainda ajuda na conformação da calota crâniana, tá? Então, ouça aí que tem uma conformação complexa, se você for olhar aqui, cada pontozinho desse tem um nome, que não é o nosso objetivo a gente detalhar esses nomes agora, tá certo? E que ele compõe aí, aí, se a gente tem que saber, tá certo? Algumas porções, como a cavidade orbitária, né, a calota crâniana, tá? E ele proporciona aqui algumas passagens de... algumas passagens de vasos, nervos e artérias, tá certo? Artérias como... vasos como tudo, né, artéria e veia, tá bom? E aí a gente vem pro etimoide, gente, ó, o etimoide é um ossozinho que fica ali na porção mais intermediária, né, ó, entre o crânio e o viscero, entre o neurocrânio e o viscero crânio, mas ele faz parte do neurocrânio, certo? Só tô localizando pra vocês aqui aonde que ele fica. É um osso mais difícil de a gente localizar numa peça anatômica mesmo, tá certo? Porque ele tá lá dentro, tá, ó, e aí, gente, se vocês observarem em verde aqui, ó, que ele faz parte, ó, da cavidade nasal, né, ele faz parte aí da cavidade orbitária e ele ainda faz parte, gente, ó, lá da região interna do crânio, tá certo? Formando aí o assoalho do crânio, tá, ó, então esse eosetimode, gente, além de ter essa conformação, essa função, né, de composição dessas estruturas, ele tem aqui algumas projeções ósseas, que são as conchas nasais superiores e as conchas nasais médias, tá certo? E assim como a concha nasal inferior, pessoal, que é um osso do viscero crânio, né, ó, eles também possuem a função de fazer o acondicionamento do ar, tá certo? Em que eles vão começar a fazer o aquecimento do ar pra preparar o ar pra sofrer a troca gasosa no pulmão, tá? E aí, gente, ele faz parte aqui, ó, da base do crânio, onde ele emite alguns processos, que é importante, tá certo? É, que a gente vai aprender em um outro momento mais específico, tá bom? Então, ó, o ossoetimode é um osso ímpar que tá ali na região, faz parte do neurocrânio, e ele possui a função de compor a cavidade nasal e compor a parede orbitária, tá? Bem como compor também parte do assoalho do crânio, do, 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 é, da cavidade craniana, tá certo, ó? Lembra pra vocês que eu falei de outras cavidades lá no viscero crânio que provocam sinusite, pessoal? Lembra? Aqui, ó, o osso frontal, ó, que é o osso do neurocrânio, ó, exatamente essa cavidade aqui que tá no osso frontal, gente, ó, que é o seio frontal, tá, ó, é que tá envolvido também nos casos de sinusite, tá certo? Então, essa cavidadezinha, assim como o seio maxilar, que é bem maior, né, que tá aqui em cima, é, o seio maxilar bem maior, aí o seio frontal também pode ficar cometido pelo processo infecto-inflamatório e causar sinusite. Por isso que quando o paciente baixa a cabeça, né, ele pode sentir um dorzinho aqui logo em cima do, aqui na testa, né, nessa região logo em cima aqui perto do olho, tá? E aqui na, 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 na região da maçã do rosto nem se fala, né, que aqui é, é, com a certeza os pacientes que possam ensinar os índios de apresentar essa dor, certo? Agora a gente, pra finalizar a aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia radiográfica do crânio, tá, ó. Então, pessoal, é, a gente vai finalizar essa aula com a anatomia radiográfica do crânio, diante dos conhecimentos que a gente, é, aprendeu aqui agora, né, ó, e exercitem isso, tá, pessoal? Então, a gente tem essa primeira radiografia, que é a radiografia pós-tero anterior, tá certo, do crânio, em que a gente vê algumas estruturas, tá, nessa radiografia pós-tero anterior, gente, a gente tem que localizar algumas regiões, né, essa região, por exemplo, aqui, ó, a região de quê? De frontal, tá certo? A gente não vê o osso frontal aqui, mas a gente sabe que essa região é de osso frontal, tá, ó, então aqui eu tenho o osso frontal, tá certo, pessoal? Lateralmente eu tenho quem, pessoal? Eu tenho o osso temporal, tá, pessoal, que fica logo aí lateralmente ao osso frontal, tá certo? Então o osso temporal fica aqui nessa porção mais lateral, tá certo? Eu tenho o osso etimoide, que é aquele osso que fica aqui dentro, né, no centro, uma difícil localização em uma peça, e radiograficamente é mais difícil ainda, tá? Eu tenho o osso esfenóide, que é o responsável por, é, concor, né, a cavidade orbitária, a calota craniana, né, gente, e uma porçãozinha da base do crânio, tá? Eu tenho o osso maxilar, né, que é, que dá ali aquela conformação, e onde tem o seu maxilar, vocês aqui dá pra ver o seu maxilar mais nítido, ó, o seu maxilar aqui, ó, acompanhe pelo cursor, tá, ó, então isso me garante que aqui é a região de osso maxilar, tá, ó, e eu tenho por fim a região de osso da mandíbula, né, gente? Se vocês observarem aqui, eu tenho o côndilo, ó, aí eu desço na região de ramo ascendente de mandíbula, ó, aí eu faço a curva, ó, essa curvinha é a região de quê? De ângulo, né, ó, aí eu venho pra região de corpo e a região de sínfise, que é a região do queixo, né, do mento, tá bom? Então, essa é uma radiografia, pessoal, pós-traum anterior de crânio, tá, em que a gente consegue visualizar a região. Eu não quero visualizar, que vocês visualizem nessa condição aqui a estrutura, certo? Eu quero que vocês localizem a região, tá certo? E aqui a gente consegue ver outras porções, né, que eu peguei aqui esse slide aqui de um canal de anatomia, tá certo? A anatomia radiográfica, que mostra pra gente bem essas porções, tá, ó. Lembra pra vocês que eu falei da diplo, aí, pessoal, que é aquela porção mais central, né, medular dos ossos do crânio, né, ó. Então, tá aqui ela, ó, tá, ó, a diplo, aí que ela fica exatamente dentro, né, ó, entre as duas porções de osso, osso compacto, tá certo, ó, que é essa porção mais externa. Percebam que essa porção mais externa, pessoal, tá certo, ó, ela tem, ela é a porção mais externa e a mais interna, né, ela fica entre essas duas. Ela tem uma radiopacidade, que a gente chama, né, não sei se vocês já chegaram a ter o contato com os conceitos de radiografia, mas essa região mais clara, pessoal, é chamada de radiopacidade. E a região mais interna, vocês podem perceber que é mais escuro, né, ó. Então, essa região mais interna aqui, ó, é menos radiopaco, a gente chama de radiolúcido, certo, ó. E aí, gente, ó, essa regiãozinha aqui, outra região com densidade muito parecida com a região de fora, né, ó, que são os dois ossos compactos, as corticais ósseas, tá, e aqui dentro a diplo, quem tem menos estrutura ósseas, né, ó. Então, a gente tem a estrutura frontal, que a gente vai falar mais pra frente de estrutura, tá certo, pessoal, que é exatamente o ponto de união, né, de articulação entre os ossos do crânio, né, a gente só tem esse tipo de articulação no crânio, tá. A gente tem o seu frontal, que a gente viu, né, ó, que faz parte ali, ó, é uma cavidadezinha que fica ali no seu frontal, como vocês podem observar aqui, ó, o osso nasal que eu falei pra vocês, né, que faz parte do dorso, do nariz, tá certo, pessoal, que ele está aos pares, tá, um do lado direito e outro do lado esquerdo, e ele também, eventualmente, está envolvido com fraturas, infelizmente, eu me esqueci de colocar esse slide pra vocês, mas é um assunto bem interessante, fratura do osso nasal, tá, ó. Eu tenho a órbita, né, gente, a cavidade orbitária, que está aqui nessa região, como vocês podem observar, aqui eu tenho o teto, ó, tá certo, ó, eu estou mostrando pra vocês, gente, vão se acostumando a ver, tá certo, ó, eu sei que é muito difícil pra alguns, porque está no começo, mas aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho a parede, né, da cavidade orbitária, tá certo, ó, eu tenho a base da órbita aqui, ó, bem aqui, está mostrando aqui, ó, a base da órbita, ó, tá, ó, e aqui o seio maxilar, ó, olha como ele é grande, né, o seio maxilar, ó, enorme, né, ó, beleza? Nessa porção, nessa região mais posterior, eu tenho o ramo da mandíbula, né, o ramo ascendente da mandíbula, eu tenho a cabeça do côndilo, tá certo, pessoal, ou o processo condilar, tá, aqui eu tenho o processo, é, aqui eu tenho o osso, o osso temporal, né, que vão ter algumas regiões aqui, tá certo, pessoal, como as células mastoírias, células são cavidades, certo, gente, então aquele osso temporal também tem algumas pequenas cavidades, tá, dentro, e essa cavidade, pessoal, é chamada de células mastoírias, no caso aqui, no processo mastoide, né, que é aquele, aquela projeção óssea do osso temporal, tá certo? E aqui ela está mostrando a sutura, lambidoide, né, que é a sutura entre o osso occipital, com o osso temporal e parental, tá certo? A gente vai ver mais na frente isso, tá bom, pessoal? Então, gente, infelizmente a gente acaba a aula de hoje, tá certo? Eu acho que a aula de hoje foi uma aula bem construtiva, tá, para as meninas que não... a sãs... a sãs... a sãs... a sãs... Obrigado.